Boa tarde, eu estou gravando aqui esse vídeo para enviar aqui para o Instituto Edirland Soares, porque eu fiz esse curso recentemente, estou muito feliz porque acabei de participar de uma entrevista onde eu fui selecionado para trabalhar de porteiro. Então eu agradeço e recomendo esse curso, que é muito esclarecedor, muito bom, e gostaria de agradecer muito o Instituto por me proporcionar essa oportunidade de trabalhar nessa área. Estou aqui com a listagem de documentos que recebi, onde eu vou começar a trabalhar nos próximos dias. Obrigado, um abraço. Obrigado.